Olá amigos, tudo bem com vocês? Já vai deixando o like e se não for inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para o YouTube te notificar dos nossos vídeos. Andrade Pedreiro, diretamente para você! Olá amigos, beleza? Bom pessoal, aí vocês podem ver que o muro de treliças chegou ao final. Só falta encher mais duas colunas aí, mas já está praticamente pronto. Então vocês podem ver aí o resultado final do nosso muro. Esse é o penúltimo vídeo desta playlist e eu agradeço a todos vocês que acompanhou desde o início. E você também que está chegando agora aí no nosso canal, já inscreva aí e deixe o like. Para vocês verem como ficou o arco do portão. Estamos aqui de frente para o muro, olha. O cliente infelizmente só teve a condição de fazer a cinta superior só aí na frente pessoal. Então este muro não vai ter viga superior. Ele só tem a viga inferior aí lá, o baldrame, né? Feita na treliça também. Você que não acompanhou a playlist completa deste muro, você já pode estar clicando aí no... Procurando ela aí no canal, né? Vocês podem ver aí. Olha para vocês verem como ficou do lado do vizinho. Nenhuma massa do lado de fora, todo perfeito. Olha para vocês verem a extensão deste muro. É 30 metros de comprimento do lado do vizinho aqui pessoal. E 12 metros de largura na frente. Então foi 42 metros de muro aí que vocês nos acompanhou desde o início. Para vocês verem que coisa bela ficou aí, olha. Então aí temos as colunas aí que ainda falta encher. Mas o muro já está pronto aí. Perfeito. Ficou com 10 fiadas de altura, né? Mas o ultrapassou... Aí tem 2 metros e 30... 2 metros e 30 de altura. Por quê? 2 metros e 25, aliás. Porque nós temos 15 centímetros da viga que ficou acima do chão, né? Não cavemos a viga para baixo do chão. Fizemos ela acima. Então 15 centímetros da viga mais 2 metros e 10 de altura dos blocos. Então ficou com 2 metros e 25 aí de altura. Para vocês verem aí, olha nosso muro perfeito. Então é isso pessoal. Mais uma vez eu peço que deixe o like, comente sobre o vídeo, o que achou. E não esqueça de inscrever no nosso canal. Ali tinha 2 padrões. O jeito de deixar aquela vaga ali para tirar a tampa qualquer hora que precisasse. Vocês podem ver, não precisamos cortar as plantas da frente. A cliente pediu para deixar. Então nós trabalhamos aí com muito cuidado para preservar também essas plantas aí. Vocês podem ver que coisa linda aí, ó. Então é isso pessoal. Este muro foi feito totalmente de treliças. Vocês acompanham desde o início. Então faça seu muro aí sem medo. Só que é lembrando que se for usar treliças no seu muro. Use da forma correta para não perder o seu material, beleza? Grande abraço do seu amigo Andradivã do canal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.